No vídeo de hoje a gente foi em duas pontes na região do Guarujá A gente procurou tanto por cima quanto por baixo delas E achamos diversas coisas, inclusive isso Gente, isso aqui é uma cobra Rapaziada, olha uma cobra Ô minha rapaziada, como vocês podem ver A gente tá na primeira ponte aqui, ó É bem do lado disso aqui Cara, é muito barulho Ah, não importa, vambora, vamos jogar nosso imã E rapaziada, eu já desci ali embaixo, como vocês podem ver Tem um caminho ali, ó E tem umas pessoas ali embaixo, tá ligado? As pessoas provavelmente devem morar embaixo da ponte, alguma coisa do tipo Eu pedi até autorização pra eles pra me gravar aqui tranquilo Os caras autorizou, mano Então a gente vai jogar o imã aqui Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui de primeira Vou passar aqui pelo canto aqui, rapaziadinho, ó Quem sabe a gente já não pega alguma coisa aqui no raço E o inscrito nosso tá aqui, rapaziada, do lado, ó Falou que esses dias... Pera o policial aqui? Aí ele falou que tava mó guerra aqui, ó Então pode ser que as pessoas jogaram arma pra cá pra se desfazer Quem é da região do Guarujá aí tá ligado Pode ter até uma doze, ele falou aí, ó Vamos ver Ele falou que viu os vídeos do nosso detector de metal, não foi? Ainda vai fazer aí de novo Ainda vai fazer aí na Praia do Guarujá Vamos ver o que a gente acha Os próximos vídeos aí Por enquanto tem nada Na verdade até pegou alguma coisinha pequena ali, mas... Fazer o balanço aqui Correnteza tá levando um pouco pra baixo da ponte Vou fazer um lançamento mais longe Ó, por enquanto a gente achou aqui um pedacinho de ferro pequenininho Vamos lançar mais longe lá, ó Ó o fio Consegui desenrolar tudo isso aqui, rapaziada Eu não posso jogar muito longe porque tem um fio aqui, tá, rapaziada? Passando na frente, ó Aí não dá pra lançar lá no meio, não Vamos trazendo assim, na calminha A gente tem a ajuda do rio trazendo, arrastando, um pouco mais fácil Acho que não veio nada Alguma coisa ali, puxou, mas soltou Por enquanto nada, rapaziada Por enquanto nada Mas nós não vamos perder as esperanças Vamos lançar de novo Não tá fácil não, rapaziada Como eu falei pra vocês, aqui é muita tentativa É que a gente acha mesmo, não bota fake, não Tô arrastando ele aqui, ó Eu sinto ele travar, mas eu acho que é em pedras Nada ainda Jogando esse raso aqui Prender alguma coisinha lá, vamos ver o que que é Aqui no raso é bom que as coisas vêm para na lata Eita Eu botei um pedaço da ponte Uma tampinha de cerveja E só Aqui tem alguma coisinha que prende, rapaziada Mas solta Agora prendeu forte, hein Agora prendeu forte Misericórdia Voltou Ali tem alguma coisa grande e enterrada Pedras É um pedaço de ferro, sei lá o que é isso Pra tá prendendo no imã, né Pra dar uma limpada nele É, rapaziada, tá bem difícil, cara Tá bem difícil Infelizmente aqui a gente não tá achando nada, cara Opa, prendeu alguma coisinha ali, ó Mas acho que já soltou Vamos ver Opa Olha lá, rapaziada Tem que ver alguma coisa Que isso Nossa Rapaziada Quem sabe o que é isso Tá um fedor, hein Pra quem não sabe, rapaziada Isso daqui é um HD Computador Tá, isso aqui é um HD Será que dá pra ver quantos gigas é? Tá sempre Toshiba Quero saber quantos gigas ele é Isso vai aparecer aqui Aqui não tá Aqui também não, véi Infelizmente não dá pra ver quantos gigas é, rapaziada Ó, eu tô procurando aqui nas informações Mas não mostra o giga Mas o legal disso daqui é que às vezes É pessoa querendo queimar arquivo, tá, rapaziada? Teve alguma coisa gravada aqui que, tipo, ninguém poderia saber Alguma informação nesse computador que ninguém poderia saber Eles simplesmente jogam fora, tá ligado? Pra ninguém achar Ó, vou deixar ele aqui dentro da sacola Mas é isso Eu acho que tem um ferrinho Olha aí, rapaziada Prendeu um ferro Um cabo, né? Poxa, que isso? Prendeu um cabo Mas olha isso Que isso, mano? Ó Olha isso É um reloginho, mano Nossa, que da hora Ué, mas ele é bem pequenininho, ó Mano, mas isso aqui é da hora Prendeu mais alguma coisa? Não Vamos deixar ele aqui na sacola também As coisas tão melhorando Tão melhorando Foi Vou arrastar ele pra cá Pra ver se a gente não acha alguma coisa Porque aqui tem muita pedra, rapaziada Ó, no meio das pedras aqui, ó Como eu achei o HD jogando ele lá na frente Eu vou fazer isso de novo Vou tentar jogar ele lá, ó Porque esse HD, ele tava preso no meio, rapaziada Como ele é um pouco mais pesado É difícil da água levar assim Aquele meio que prende algumas coisinhas Opa Veio alguma coisa, hein? Alguma coisa pequena, mas veio Nossa Uma moeda, ó Isso é uma moeda A gente sempre acha moeda, né, cara? Isso é incrível Nossa, mas olha o estado que tá essa Ela é uma moeda de 5 centavos Daquela que é... Eu acho que ela tá mudando a cor, ó Nossa, essa moeda tá num estado, mano Destruídaça, véi Ela é aquela 5 centavos de cobre, né? A cor cobre, só que o fundo já tá de metal, ó Nossa, tá destruídaça Ó, prendeu alguma coisa ali, ó Queria puxar devagar, mano Mas ele solta Ó lá, ó Tá preso Mas se eu forçar ele vai soltar, ó Soltou de novo Infelizmente, tem alguma coisa aqui no meio Mas não dá pra puxar Tá muito enterrado Vou jogar ele com mais força, ó Último lançamento aqui Opa, tem alguma coisa Alguma coisinha Nossa Uma moeda de pôquer, mano Quem diria Mano, nunca na vida eu esperava achar isso, véi Eu não sabia nem que isso grudava, rapaziada Nossa, tem logo um bichinho aqui, ó Tipo um vermezinho Credo Não sei dizer como essa água é poluída Mas, mano Uma moeda de pôquer, véi Isso foi muito da hora, véi Eu ia continuar essa ponte do outro lado Mas, ó lá Os caras tão trabalhando lá, ó Então não vai dar pra gente ir lá, não Vamos voltar pra outra ponte, rapaziada Vambora Rapaziada, olha só Quanto lixo tem nessa outra ponte aqui, ó Bom A gente vai jogar aqui Provavelmente o lixo para por aqui A água tá um pouco mais parada Eu acho que aqui a gente vai achar alguma coisa, hein Vamos pegar o nosso imã aqui Bora lá, bora lá Vou soltar a corda aqui, ó Tomar que não tem embolado de novo, né Vou jogar nessa parte mais rasa aqui, ó Aqui já é mais inclinado, hein, rapaziada Eita, já peguei um negocinho pequeno ali Já vou puxar pra nós ver Ah, claro que todo mundo já sabe o que é, né Parafuso, mano Eita, ali prendeu, hein Opa Quase veio alguma coisa ali Vou lá de novo Ó, tem alguma coisinha ali, parece Sei lá Parece que tá puxando alguma coisa aqui, ó Só que solta, né, mano E é muito barulho mesmo, rapaziada Porque nós tá numa área muito movimentada Porque a chance de ter coisa é aqui, mano Então eu vou procurar aqui mesmo Cara, aqui parece prender em alguma coisa Eu não sei se é por causa que aí Deve ser uma lama Eu não posso deixar prender debaixo da ponte aqui Senão ferrou Aqui não parece ser muito fundo, não Será que veio alguma coisa? Vem nada É lama mesmo, ó Tem muita lama aí Tem muita lama, rapaziada Muita É isso que tá prendendo Ela cai e já desce direto pra lama Prende Parece que prende em pedra Junto com lama É muita lama, meu irmão Vamos jogar mais pra lá Jogaram rasinho ali, né Ave Maria Vem um saco ali, mano Soltou já Vê se prendeu alguma coisa Vamos puxar pra ver Mas acho que só foi um prego de novo Só tá vindo prego, meu irmão É uma chapinha de ferro Mais um prego Jogar mais longe, hein Foi Agora eu joguei longe, meu amigo Olha lá, desce direto pra lama, velho Ele até prende alguma coisa Que tá enterrada na lama Mas pra sair é muito difícil E aqui é assim O povo fica parando mesmo pra ver, rapaziada É uma atração Todo mundo queria fazer pesca magnética Aí como não faz Ver alguém fazendo Para na hora mesmo Até eu ia parar Pra ver Bom, vamos começar a andar pro meio aqui Tem até uma corda aqui também Meu, é muita, muita, muita lama, rapaziada Você não tá entendendo Parece um mangue aqui embaixo, velho Ó, tô mais ou menos no meio Vou começar a jogar um pouco pra cá Calma aí Cara, isso aqui é muito grande Não é possível que não vai Ah, não Entendeu aqui, velho Fui falar com vocês e olhar pra vocês Não vi isso aqui Saiu Tá, vou fazer o seguinte Vou jogar lá no meião, velho Agora vai vir, velho Não é possível A câmera deve estar mó suja aí, né? Tá garoando, então ela pode estar molhando aí Vamos, velho Por favor Tem alguma coisa da hora aí Uma faca, uma arma Um Playstation 5 Essa parte aqui é mais fundo, ó Vamos ver Tem o nada, velho Arrastar pro lado de cá agora, hein Vai que vem alguma coisa Alguma coisa é sucesso Essa aqui, o bom, rapaziada É que a gente vai conseguir também ver do outro lado, tá? Terminar de passar desse lado aqui E a garoa tá aumentando Tá do outro lado, meu irmão Não é possível Por favor, meu Deus Estamos tomando essa chuva aí Que não seja em vão Opa Finalmente uma coisa Uma corrente Aquelas correntes de bicicleta Pra ninguém roubar a bicicleta, ó Já veio o negócio pra segurar a bicicleta Vamos ver se é a bike Foi bom o lançamento lá Foi bom, hein, rapaziada Eu acho que eu vou passar pra aquele canto agora Aquele canto parece que tá bom Ah, se vê alguma coisa? Nada Vamos vir pra esse canto aqui Esse canto aqui parece que tá bom Aqui eu vou achar coisa, filho Tô pressentindo Confiança acima de tudo, rapaziada Acho que tá vendo uma grade lá dentro do mato Que nem tem como pegar, não Eita, prendeu aqui, mas soltou Cara, o que é cima fica preso na lama Não é brincadeira, velho Eu não sei se essa água aqui é doce ou é salgada Eu acho que é salgada, velho Tá muito perto do mar aqui Vamos ver debaixo dessas madeiras aqui Bom, vou fazer o seguinte, rapaziada Como vocês podem ver Tem a faixa de ciclismo aqui, ó Então passa muita gente aqui Eu vou pro outro lado Pra gente ver o que dá Bom, atravessei, rapaziada Aqui é mais tranquilo Porque aqui não passa muita pessoa Só carro mesmo E é isso, bora jogar Eu vou jogar bem aqui Acho que aqui vai dar certo Vamos ver Tem uma coluna aqui Aqui é meio ruim de ver mesmo, tá, rapaziada? Ah, mas já peguei alguma coisinha lá, tá? Vamos puxar pra ver? Achei alguma coisinha pequena Tá rápido aqui Que se prendendo esses tubos aqui ferrou Ficar aqui em cima Ah, é um chaveiro Negócio de boa chave, ó Caramba, velho Olha o estado Podre o bicho, hein Olha o ônibus como passa colado aqui, meu irmão Tu é doido Também não dá pra lançar muito longe Por causa dos fios, ó Os fios aqui na frente A gente tem que jogar na calma Tem muito o que fazer Infelizmente A gente tem que jogar o jogo do jeito que dá, né? Mas sei não Esse lado aqui eu tô mais confiante, mano Olha o tamanho daquela sacola lá, ó Tentar dar uma arrastada pra cá Vambora Aqui como vocês podem ver É mais um córrego mesmo, ó Sai um cano de esgoto ali E vem tudo pra cá, ó Se bobear, dá até pra mim descer ali E jogar lá de baixo, né, rapaziada? É melhor, né? Porque eu desço ali, ó Consigo lançar lá pra frente Porque por causa do fio aqui Eu não consigo jogar Acho que vai ser uma boa opção, hein? Nossa, ele prendeu alguma coisa ali, mano Deixa eu pegar esse negócio que veio aqui, ó É um fio de arame Então é isso Vamos descer ali, ó Nossa, mas tá só a lama ali, mano Mas vai ser melhor Porque a gente joga dali de cima, ó Aqui, além de tudo, é perigoso, rapaziada Lá embaixo, além de fazer mais silêncio É menos perigo Vamos lá A peru da escola aí Eu vou até gravar isso aqui Pra vocês verem o que eu passo Pra poder fazer o vídeo pra vocês, mano Olha onde eu vou ter que me enfiar aqui, rapaziada Olha o estado que tá isso, mano Tô passando pelas bananeiras aqui Meu Deus, que medo, véi Nossa, rapaziada E dá pra ver debaixo tudo, ó Ó, rapaziada Dá pra jogar até aqui desse lado agora, ó Aqui por baixo, ali de cima, ó A gente tá literalmente debaixo da ponte, mano A gente joga aqui Nossa, aqui vai dar bom demais Quer ver? Começar jogando por aqui assim, ó Que pode ser que a gente ache, véi E as coisas que vêm da água Elas podem parar tudo por aqui assim, ó Prender aqui, entendeu? Passar aqui nesses cantos É raso, mas às vezes as coisas podem parar aqui Se alguma coisa estiver encostada aqui A gente já pega Sempre tá meio atento Olhando pra todos os lados, né, rapaziada A gente tá num lugar que nós não conhecemos Sabe como que é, né? Mas é quebrada, então Mas tá ligada Nossa, credo Quanta sujeira, véi Misericórdia Tá até um pouco de medo de pegar isso aqui Falar pra você, viu? Nada de interessante, mas muita sujeira Vamos fazer um lançamento lá pro meio? Vamos melhorar as coisas E eu acho que eu puxo alguma coisa, hein? Pô, aqui dá pra nós ir ali, ó E jogar lá do lado Que a gente não tava conseguindo jogar direito Esse é lama Se tá prendendo, vai prender alguma coisa, ó Acho que não vem nada, não Ah, veio sim os negocinhos aí, ó Isso aqui é peça de guarda-chuva, tá? Um pedacinho de mola Mais pedra Jogar mais longe ainda, ó Parece que prender alguma coisa aqui Jogar lá pra frente, ó Oi Nossa, agora lancei longe, hein? Tem um outro lado lá Mas não tem como a gente ir pra lá Então, pra jogar só aqui mesmo Dá pra fazer muito lançamento aqui Mas tá querendo prender alguma coisa aqui Tá devagarzinho Olha lá, tá vendo as bolhas saindo, ó Não sei se é ele raspando no chão Será ele raspando no chão, nas pedras Ó um copinho ali, ó Se vocês conseguem ver um copo ali na água Vou jogar pra lá agora Foi Não é possível que a gente, com uma ponte dessa todinha aqui A gente não vai conseguir achar nada Vamos ver, né? Tá, vou lançar de novo lá, hein? Opa, parece que prender alguma coisinha aqui Nada Nada? O que é isso? É um prego, né? Parece que aprendi de alguma coisinha aqui, assim, ó Não custa nada, né? Ai, meu Deus, que susto Meus pombo, ó Nossa E aí, pombo Quer matar eu do coração, meu irmão? Aço Gente, isso aqui é uma cobra Olha uma cobra aqui Rapaziada, olha uma cobra Olha uma cobra, vocês viram? Mano Logo uma cobra aqui, parça Cê é louco, eu vi de longe Nossa, meu irmão Olha ela ali, olha ela ali Olha ela atravessando lá, tá vendo? Vou jogar o imã Pega a cobra Meu irmão, era uma cobra, véi Ué, doido, macho Bora lá Tá vendo aí o perigo, rapaziada? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Cara, é muito negocinho pequeno Que não dá nem pra saber o que que é Nossa, véi Nós logo vi uma cobra, rapaziada Olha o perigo A cobra tava bem aqui, mano Vou jogar de novo pra lá, ó Será que a cobra achou que a corda dentro da água Era outra cobra? E veio tentar o contato? Se ela viesse tentar o contato O contato ia vir, hein? Ia dar ali, ó, no meio dela Ela tá vindo pela lama, rapaziada Debaixo da terra, ó Pra sentir porque tá pesada Ou será que tá puxando alguma coisa? Porque tá pesado pra caramba, hein, mano? Não vou mentir, não Mano, eu acho que tava puxando alguma coisa, rapaziada Sério, vou jogar até aqui de novo Nossa, mano, tava parecendo que tava puxando alguma coisa, eu juro Trazendo na manhinha Não tô conseguindo decifrar isso Parece que tem coisa É aqui, ó Parece que tem alguma coisa Só que solta, não vem Tá preso, muito preso na lama, ó Olha lá, ó Subindo as coisas, ó As folhas Parece que tem alguma coisa presa aí, meu Ó, um pedacinho de fio até veio Eu vou continuar tentando ali Pera aí Rapaziada, não sei se vocês vão conseguir ver Olha o ninho de passarinho ali, ó A pomba dentro do ninho Ó outro ninho ali Vixe Maria, é ninho demais, meu irmão Ah, solta aí o negócio Pra nós ver o que que é, por favor Irmão, já pensou passar um jacaré aqui, meu amigo Eu saio fora daqui na hora Opa Parece que a gente tá conseguindo tirar, ó Vendo esse monte de bolha saindo, cara É isso que me preocupa Porque se for coisa grande assim Não vai dar pra tirar, não É, já soltou, velho Cara, eu tô... Tô querendo descobrir o que é isso, cara Alguma coisa aqui, velho Mas não sai nem capal, meu irmão Ó, acho que tá vindo alguma coisa Deixa eu ver Acho que tá vindo alguma coisa Meu Deus, que isso Nossa, que susto, mano Nossa, que susto, velho Rapaziada, olha isso É um alicate, mano Meu irmão Cara, eu jurava que era uma arma Olha isso É um alicate, mano Eu falei que tinha coisa aqui, velho Nem abre, velho Olha o estado desse alicate, mano Nossa, deixa ele ali Credo, mano Olha isso, como ficou o ímã Podre, podre, podre E eu acho que ainda tem mais coisa aqui Eu vou jogar aqui de novo Caramba, velho Fiquei assustado agora, hein Achei que era Vocês sabem o quê? Vamos ver se tem alguma coisa Nada Opa Parece que tá querendo prender aqui Opa Tava vindo alguma coisa aqui e saiu Eu nem vou parar Vou jogar de novo Tava vindo aqui assim, ó Caramba, mano Saiu, velho Chegou alguma coisa vindo Vamos tentar Por aqui, ó Nada Tanto que veio até um pedacinho aqui, ó Vou mostrar mais uma vez pra vocês o alicate Porque esse aqui eu não vou levar embora não, velho Tá podre o bicho Mas aqui tem mais luz Acho que vocês conseguem ver um pouco melhor Vamos ver aqui Nossa Aconteceu Tá prendido ali, vocês viram? Vamos puxar devagarzinho, mano Não posso perder essas paradas que trava assim, ó É alguma coisa, mano Só não sei o quê Aí mexendo pra soltando da lama Acho que soltou da lama Acho que soltou da lama Vai, 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 vai Soltou da lama Tá preso Nossa, tem alguma coisa Meu Deus, que isso? Meu Deus, que isso? Nossa, que medo de vir essas coisas, velho Gente, o que que é isso? Pelo amor de Deus Ó, isso aqui parece ser um pedaço de colher Certo? Ó Um cabinho de colher, parece Cara, isso daqui não vai dar pra nós saber o que é, não Objeto irreconhecível, velho A única coisa que eu sei é que nasceu um monte de concha nele, ó Isso aqui é concha, tá? Conchas e mais conchas Cara, o que que é isso, mano? Não dá pra saber o que é isso Isso é uma chapa de ferro, velho Não dá pra saber o que é Uma arma não é, né? Tá na cara que não é uma arma Caramba, velho Vocês viram? Tem que ficar mexendo mesmo devagarzinho Pra ele poder sair da terra, velho Da lama, na verdade Ele fica preso na lama Na hora que prendeu uma coisa no chão Eu tenho que saber trabalhar ele pra tirar Ó, vê? Ó, prendeu Foi pouco, mas prendeu, ó Isso aqui não dá pra trabalhar, não Que é muito pouco Ó, aqui foi Calma, que soltou de novo Só que tem hora que prende tão pouco, rapaz Uma pedra, cara Tá saindo Muito fácil Vamos ver Opa Cara, tá vindo um monte desses negócios aqui, ó Eu não sei como isso aqui prende em imã Isso aqui é ferro? Não é ferro, mano É só um vidro Uma pedra É isso aqui Não sei o que é isso, não Um negócio redondo, mas Dá pra saber o que é O problema é desses rios muito sujo É isso, né? A gente não consegue nem saber o que é as coisas Porque o negócio fica totalmente preto Parece vidro, mano Só que não é vidro Tá, a gente tá no bom caminho Eu ia ali, mas A gente tá conseguindo resultados positivos aqui Potinho de manteiga Ó, prendeu ali, hein Vamos trabalhar pra vir Mexendo Prendeu mesmo Opa, opa, opa Opa, opa, opa Ué, nada Jurava que tinha coisa Negócio de bateria, sabe? Deixa eu ver de novo aqui Porque tava jurando que vinha coisa aí, mano Parece que prende, velho Ó lá, veio Nooo Ah, moleque Faquinha, meu irmão Ó, limpo o imã Olha aí, uma faquinha Ah, fi Isso aqui eu gosto de achar Faque eu gosto de achar Deixa eu jogar de novo ali Vocês me pediram vídeo grande Esse aqui vai ser grande Ah, faz uma hora Uma hora eu não sei se vai ter não Mas aí vai ter bastante Opa Nossa, mano Prendeu alguma coisa boa Mas eu acho que soltou Juro, juro, juro que prendeu Cara, já até sei o que vai vir Sabe aquelas baterias? Isso aqui é coisa de bateria Tá prendendo bem ali Nossa, tinha prendido num negócio grande, mano Parece E soltou Sacola Ó, de novo aquele negócio lá Que eu falei que parece vidro Ela vai arrastando esse negócio Até ele chegar aqui, ó Olha, ele prende e solta, mano Ó, aqui tá preso Aqui tá preso Ó lá Ó lá, ó lá Gente, olha o tamanho disso Mano, é um cano, velho Ah, mas vai sair Caramba, mano Saiu Ah, tá, mas nós já vimos que tem um cano aí Pelo menos nós sabemos o que que tem Vamos jogar mais pra trás Opa, opa Ah, vem, vem, vem Por favor Ele tá vindo Alguma coisa tá vindo aqui Meu Deus, que peso Nossa, um cano de ferro Olha isso, mano Ó, o negócio de abrir e fechar o cano, né Olha isso, mano Um cano de ferro, rapaziada Olha o tamanho desse cano, velho É um T, mano Isso aqui deve ser caro pra caramba, mano Deixa aí Ele não conseguiu trazer um negócio desse tamanho pesado Assim não consegue trazer mais E lembrando que se vocês quiserem o imã de vocês aí na descrição, mano Tá o link pra você comprar o imã de vocês Igual o meu Fechou? Esse imã aqui é maravilhoso É o melhor imã do Brasil Não tenham dúvida disso Cara, eu acho que a gente tá no caminho certo pra achar Nosso objetivo maior, né Que vocês sabem que o objetivo maior nosso é achar uma arma Esse é o nosso objetivo maior Até hoje Ó, um pedaço de cadeado Da hora também Só passar isso E um arame Pedaço de cadeado é difícil de soltar, hein Até hoje a gente só achou um pedaço de uma arma, né A ponta da frente da arma, o cano E como eu falei pra vocês Era sim uma arma de verdade A gente foi atrás de saber Jogar longe, ó Mas nós queremos achar a arma toda, meu amigo Pelo menos a parte de trás agora, né Já que a gente achou o cano Ele já prendeu alguma coisinha, mas soltou Aqui ele não tá conseguindo segurar na parada, velho Ele escorrega muito Ó, tem alguma coisinha Opa, alguma coisinha tem Ó, não falei pra vocês, mano Eu acho que é o negócio da bateria lá que eu falei Ou não, sei lá Vamos jogar aqui Eu acho que aqui pode ser que tenha coisa, ó Nossa, aqui é fundo, hein, mano Aqui é onde eu falei pra vocês Que a água vem, ó A correnteza E ela pode parar aqui, ó As coisas Vamos puxar pra ver Eita Eita peste Me lasquei que eu acho que ele prendeu debaixo da paradinha aqui Ufa, soltou O negócio é só descer e já subir ele Opa Olha quem apareceu aqui Meu Deus, o negócio conseguiu grudar Pelo imã que tem aqui, ó Na gilete Olha isso Vai ter coisa ali, ó Foi Eu sei que vocês estão esperando coisas maravilhosas Mas como eu também sei que vocês são zik Estão sempre acompanhando Vocês estão aqui assistindo o vídeo inteiro comigo Aqui tá meio fraco, hein, mano Não vou mentir Ali tava melhor Voltar pra lá, né, rapaziada Vou voltar arrastando ele Opa Opa, opa, opa Opa Que isso Cara, isso aqui é uma peça de bicicleta, tá Sabe do freio da bicicleta Sei lá de onde que é isso Mas isso aqui é peça de bicicleta Desse lado Muito prego Opa, alguma coisa Parecia que tinha alguma coisa Objeto não identificado de novo Mais um pouco daquilo lá E até concha, ó Isso aqui é concha Opa Opa, temos novidades Temos novidades Um cabo De não sei o que De novo aquelas coisas que eu também não sei o que é Parece vidro Mas não é Cara, o que isso é uma tampinha? Oxe, que diferente Nossa, tem um imã dentro Cara, um imã não, né Um negócio de ferro dentro Não sei o que é isso Não sei o que que é Mas tava em volta disso Muita sujeira, como vocês já sabem, né Normal Rapaziada, vocês ficam curiosos pra saber Como é que eu fico aqui? Deixa eu mostrar Rapidinho Só pra vocês verem Como que é a parada aí E lá, isso aqui voa de água na cara, mano Agora puxa, né, meu? Agora puxa Só que eu faço isso aqui muitas vezes Mas vocês só veem algumas Porque, mano Quando não vem nada, eu não fico pô Mano, eu acho que eu tô vendo uma moeda aqui dentro da água Junto a vocês Desculpa a curiosidade, mano É o que que você tá É o imã? É pesca magnética? Caixa, muita coisa É, o imã puxa aí, né Dependendo do que tiver Esse imã que é danado, velho Essa é bom Eu sei, ele puxa de verdade, mano Puxa, ele puxa Olha só a tampinha Como é a velocidade que o bagulho vai Aí vai Esse daí é forte pra caramba, pô Olha a distância, ó Tá vendo? Isso aí é forte, pô É de ferro velho Esse daí é bom É nóis, mano Tamo junto E cuida do meio, amigo Então, olha o tanto de coisa aqui, tira Caralho, mano Você não tá ganhando Limpa muito Você tá ganhando Sabe o que que é? É vida, mais Claro Contribuindo com o bem-estar do nosso planeta É, então Enquanto tu tá jogando, nós tá tirando, ué Não, isso é coração de... É, tá, ó, da hora Aí tem pra vender, né Tem, tem, tem sim Ali eu vou ter que puxar muito forte, irmã Solta, ó lá Soltou É, um brinco É um brinco, rapaziada Parece que não, mas é um brinco, ó Aqui é um negocinho de colocar na orelha E ele é um brinco mais comprido É que ele tá bem velho, né, ó Mas Ele já foi um brinco um dia Vamos, vem Eu sei que você tá querendo vim, coisa boa Que aqui nós tá fazendo a limpeza do rio Quem pensa que não Olha o tanto de coisa que a gente já tirou aí, mano Alicate, cano É o que os caras falaram Querendo ou não, rapaziada Isso aqui é uma limpeza sim, mano Infelizmente, né Não muda muita coisa Porque Olha aí, eu ia falar pra você O negócio tá feio Mais um objeto não identificado Cara, essa camisa aqui Eu acho que já era, hein Fazer o seguinte Eu vou lançar pra lá Que eu não lancei ali, ó Lá pra onde a cobra foi nadando Se você chegou até aqui nesse vídeo, rapaziada Assistindo diretão Quero que você deixe um comentário aí, mano Eu assisti tudo Se você deixar esse comentário Eu vou dar coraçãozinho no seu comentário Pra saber se você realmente assistiu esse vídeo inteiro, rapaziada Porque o vídeo vai finalizando por aqui Acho que não tem mais coisa A gente já jogou muitas vezes aqui Acho que tudo que tinha pra gente tirar A gente já conseguiu tirar E é isso, mano, ó Última vez E é isso Não veio nada nessa última Mas, mano, é isso aí Só nesse pedaço aqui tem uma hora gravada, rapaziada É tanto tempo pra vocês verem Que eu fiquei jogando em cima aqui Então se você assistiu até o final Deixa aquele comentário que eu falei Que você vai ganhar o coraçãozinho de vocês E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!